Olá, galera! Aqui é a Helmy e fazemos um game assustador pra vocês, gente. Um Granny diferente, como vocês podem ver aí, Granny Test Edition, que é um fangame, né? Um game criado por um fã do Tonguesnake Animation, galera. Eu trouxe uma vez aqui e vocês simplesmente amaram. Então, bora de novo pra ver se dessa vez a gente consegue vencer, porque eu não tinha conseguido. Ai, meu pai do céu. Não fala muito, não, Renatinha. Joga, cara! Ao invés de falar, é melhor jogar. Gente, eu já vou deixando de palavra secreta, como chama Granny Test. Teste, beleza? E as primeiras aí, tô com medo. Pessoas a comentarem em teste vão ganhar um belo coração. Ai, ai! Olha como ela cai, gente. Aqui, gente. Peraí, ó. Mas tem que deixar também o quê? Olha isso, galera. O quê? O likezão. Ela caiu deixando na armadilha, meu povão. Deixou aí o likezão? Comentou teste? Gente, o que que é isso, hein? Bora pro game, gente. Olha isso. Olha isso, gente. Parece uma maluca. Ô, Granny... Ué, cadê minha arma? Tá passando de maluca, minha senhora. Vamos ver se agora a gente consegue vencer, galera. Eu acho que vamos conseguir, né? Aquela morta. Mas da outra vez, o que que aconteceu, galera? Eu simplesmente peguei uma bateria que explodiu na minha mão. Não sei pra que que preciso daquilo. Mas vamos indo devagar. E a gente vai descobrindo, beleza? Bora, bora. Que está na hora. Eu não sei se a gente vai precisar ir no corvo, na aranha. Se temos Angeline. Vamos ver se temos Angeline. Eu não lembro, galera. Temos, ó. Angeline. Ok. E como vocês sabem, gente. Como vocês sabem, não. Porque, de repente, vocês não sabem. Esse game daqui, você só tem uma vida. Por isso que tem um monte de tiro em tudo que é lugar. Mas eu acho que ele vem meio bugado. Porque a Granny morre e demora muito pra voltar ou não volta, né? Vamos ver se temos aqui a parte do corvo. Temos. Temos nada aqui. Não temos. Ó. A bateria que eu falei, gente. Mas não sou trouxa, né? Vou deixar por último só se realmente precisar. Pegar aqui o melão, gente. Que eu acho que a gente não vai precisar mais dessa arma, beleza? E já vou lá levar o melão. Ai, tô nervosa. Saborinha, bora. Vamos ver o que achamos. Vamos ver o que a gente precisa fazer. Vamos ver se a bateria encaixa na porta. Mas eu acho que não. Acho que eu tentei da outra vez e me lasquei, né, gente? Aquilo é o livro? É. Eu vou levar o livro, hein, gente. Sei lá, né? Vamos ver se vai dar alguma coisa diferenciada o livro. Só bora. Só. Ah, não dá pra entrar. Agora que eu lembrei. Já fica aberto aqui. Ok. Beleza. Vamos ver o que a gente acha por aqui. E por aqui. Ué? Ô, gente. Sinceramente, um melão vazio? Vocês estão me trolando? Eita, esse game é muito louco, hein, gente? Esse game é muito louco. Estão me trolando com um melão vazio? Não é possível isso? O que é que o melão não tem nada? Nunca vi isso. Vamos ver pra cá, gente. Deixa eu ver se isso aqui tá aberto. Código. Ok. Gente, que doideira, né? O melão vazinho, gente. Código. Beleza. E vamos ver o que que temos por aqui. Né, dequinha. Né, dequinha. Né, dequinha. Gente, que isso? Tem nada em lugar nenhum nessa lasqueira? É isso mesmo? Nada, vezes nada, misturado com nada? Será que o bolo... O bolo? Da onde eu tirei bolo, gente? Isso aqui tá com fome, né? Tá com fome, dá nisso, Renatinha. Será que o... O livro... Não sei ver, gente. Eu queria falar livro e falei bolo. Será que o livro vai dar alguma coisa bem diferenciada pra gente? Ou será que não vai dar nada? Sei lá, né? Vamos ver. Eu vou depois ali no banheiro, galera. Vamos ver se... O livro vai dar alguma coisa. Não, acho que eu vou no TED logo. Eita! Eu vou sair pra ver se ela engatinha, se ela vai dar... Será que tem esgoto? Eu acho que não tem esgoto, não, galera. Eu acho que não, mas a gente vai descobrir. Aqui, manivela. Ok. E aqui... Eu acho que nem tem TED, ó. Nem tem TED. Não dá nem pra levar pra ver se tem eslendrina, alguma coisa assim. Vamos ver se a Angelina andou. Vamos ver. Andou nada, gente. Ela ficou ali parada, igual uma trouxa. Vamos levar isso aqui. Eita, que susto. Tá todo mundo parado, igual trouxa. Vamos levar isso aqui. E depois eu vou ver o que a gente tem ali na chave de fenda, gente. Tá muito estranho isso tudo, hein? Não tá fazendo muito sentido. Mas a gente vai descobrir o que... No final. Hoje a gente vai descobrir esse mistério, galera. Hoje a gente vai descobrir esse mistério. Aéreo, aéreo. Tá subindo. E vamos pegar o martelinho. Pra gente ver. Eu não sei se vai precisar disso na eslendrina, mas eu vou subir com ele pra gente ver, beleza? Só bora. Gente, que doideira esse game. As coisas ficam tudo num lugar diferente. Ó, aqui. Beleza. Vai. Vamos subir. Eu não sei se já está aberto lá na eslendrina. Mas se já estiver aberto, vamos ver. Ó, tá aberto não, hein? Ok. Vou pegar a plank. Coloquei a plank. Deixa eu só ver se já tem alguma coisa aqui. Comidinha do corvo, gente. Eu nem vi que tinha corvo, galera. Eita, Lelê. Tá muito maluca você, hein, Renatinha? Eu não sei se eu já desço com o martelo. Bom, vamos lá. Vamos lá, meu povo. Tá assim, né? Tá dando pra ir. Não tô vendo nada de muito diferente. As coisas estão em lugares diferentes. Tudo bem. Vamos levar a comidinha do corvo. Não sei se o corvo tem alguma coisa que interesse pra gente. Mas provavelmente tem, porque tá faltando muita coisa ainda. Só a borinha. Vamos ver. Ah, ele tem alicate. Com certeza precisamos, né? Precisamos lá pra baixo. Precisamos lá pra cima. Precisamos pra tudo. Bora. Agora, onde pode... Eita. Pode estar essa chave de saída. E essa chave do cadeado, hein, gente? No melão não tinha nada, né, Dequinha? Ih, tô maluca. Tô maluquinha. Bora. Cortar aqui. Vou cortar lá em cima e já vou pra eslendrina, né, pô? Gente, tá muito estranho tudo isso, hein? O que que aquela bateria faz? Não sei. Eu só sei que ela explodiu na minha mão da última vez. Eu só vou pegar ela se for extremamente necessário, galera. Aqui nós temos chave do cofre. O que que será que o cofre vai nos dar? Também não sei. Eu espero que seja ou a chave da saída ou a chave do cadeado, gente. Que é o que tá faltando. Bora ver. Bora ver. Só tá faltando isso, né? Agora, é. Olha a Granny ali, gente. O Cruz Credo. Tá se rastejando, gente. Só bora ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aqui. Chave da aranha, gente. Nem me liguei que podia ter aranha. Vamos levar lá pra cima. E aí, eu já vou pegar a arma que a gente deixou lá no corvo pra gente poder usar na aranha. Belezinha. Belezinha, molezinha. Bora. Eu acho que se a gente levar esse martelo lá pro corvo, vai nos dar a carninha da aranha. Mas... Eu vou fazer o seguinte. Vou deixar isso pra depois. Porque eu prefiro a arma. Só bora, gente. Esse Granny Test Edition tá muito louco. Eu quero ver se o final vai ser diferente. Entendeu, povo? Quero ver tudo. Porque é uma vida. Só que com um tiro você mata a Granny e ela não volta. Será que isso veio bugado, gente? Bora lá, ó. Abri aqui. Abri aqui. O que que temos aqui? Ah, você tá de zoeira. Ah, tá. Eu falei, não é possível. Não tem nada. Então, acho que a chave da saída vai estar na aranha, gente. Só pode ser. A chave da saída vai estar na aranha, creio eu. Vamos descobrir isso agora. E aí? Pra que que precisava daquela bateria? Era só patrolar a gente mesmo? Será? Vou lá no corpo pegar a arma. E vamos ver. Eu acho que era só patrolar a gente. Agora eu não lembro onde eu deixei a arma, gente. Se eu deixei... Ah, tá. Eu acho que eu deixei... Lá embaixo... Eita! O que que aconteceu aí? Deu bug? Ó, gente. Acho que eu deixei aqui, ó. Foi. E o que mais tem é tiro, né, gente? Eu posso escolher onde eu vou pegar tiro. Dá pra treinar atirar o alvo aqui na Granny, gente. Ah, já tá loaded. Já tá até com tiro. Beleza. Vamos lá na aranha. Eu acho que a aranha vai nos dar a chave da saída. Mas aí, assim... Muito fácil o game, né? Muito fácil. Vamos descobrir isso agora, galera. Só bora. Só bora. Só bora. Só bora. E vamos ver no que vai dar, meu povo. Ó, tô subindo pra aranha. Eita, tem alguma coisa ali diferente. Acho que é a chave da saída mesmo, gente. Tá brilhando bastante. Eita! O que que aconteceu? Ah! Não acredito. Como é que a aranha veio, gente? A aranha me matou e eu morri. Ai, meu pai do céu. Vai ter que ficar pra uma próxima, gente. Nos lascamos. E aí, acabou. Galera, deixa aí muito like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E aí, Luiz. Nos vemos no próximo game. E aí, Luiz. E aí, Luiz.